Olho que não quero ver, ou se vejo algum mal em você, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, se não lembro que sou infinito, se não acredito a qualquer delito, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, se a mente ainda se perde no ego, se o medo ainda me deixa cego, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, se esqueça de que somos um, não reconheço que nos ego, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, se em seus olhos não consigo viver, ainda acredito que preciso sofrer, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato, se esqueça de que somos um, não reconheço que nos é comum, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, se em seus olhos não consigo viver, ainda acredito que preciso sofrer, sinto muito, me perdoe, te amo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, te amo, sou grato, te amo, sou grato, te amo,